E isso, meus amigos, nos leva à revista que o Ender vai resenhar agora, correto? Essa foi a única que saiu com capa dupla. Isso, exatamente, essa de capa dupla. Arte muito bacana. Tem Galactus, Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América, tudo no estilo do Grande Aragonês, do Fista Prateado. Essa aqui saiu em 98, por sinal, ganhei de presente do Potter, há um tempo atrás. Obrigado, Potter. Foi desenhada pelo Sérgio Aragonês e o grupo de arte finalista são só férias aqui. Jorge Pérez, John Romita Jr., Almingro, John Robstein. Então, é uma férias de arte finalistas assim que, fabulosos. Ele continua essa história do Potter. Ele está procurando mostrar todo o portfólio dele para as editores. Aqui ele está indo para a Marvel. Chegando lá na Marvel, ele já chega perguntando. Você vê o humor do Aragonês. Ele pergunta para o Stan Lee, Steve Dinko, o Jack Kirby. Ele diz, olha, eu entendo muito bem da Marvel. Ele fala de pessoas que não trabalham, mas lá há muito tempo. Então, esse tipo de humor é muito interessante. E quando ele chega lá na redação da Marvel, não tem ninguém. E ele encontra exatamente onde o Potter está mostrando aí, essa cartinha que diz assim, todos os gibis estão atrasados, cumpram os prazos ou vão ser todos despedidos. Aí o Aragonês fica preocupado, meu Deus, vão despedir os desenhistas e tudo. Mas como eu sou o desenhista mais rápido do mundo, eu vou ajudá-los. Ele resolve, ele encontra um roteiro lá e resolve roteirizar a história. Aí na página seguinte aparece o Vigia, já contando a história. Aí eu senti um humor aqui, olha, os homens me chamam de Vigia. Na verdade, a mulherada também. Por séculos, observei as tribulações do universo. Depois, me aposentei e assisti só TV a cabo. Aí tá. E talvez o mais devastador de todas as tragédias. Aí logo depois que ele fala isso, aparece assim, uma mulher assistindo aquele desenho típico do Aragonês, assistindo televisão. O cantor Michael Jackson e sua esposa, Lisa Marie Presley, estão em processo de divórcio. Ela diz que Michael vai pagar o nariz da cara. Então, essas sutilezas do humor do Aragonês é uma coisa fantástica, né? É um resquício do que ele trouxe da média. Ou é o que ele levou para a média, na verdade. É uma coisa fabulosa. E aí aparece se não decorrer da história, esse vilão aí que se chama Senar Gago Sério. Esse Senar Gago Sério ele vai percorrendo pela... pegando os heróis da Marvel, né? Fazendo uma coleção, né? Fazendo uma coleção. E durante esse percurso que ele faz sequestrando os heróis da Marvel, ele vai entrando no mundo de cada determinado personagem e tirando sarro. Na DC Comics ele tirou sarro da parte sombria dos heróis. na Marvel já foi na parte das características dos heróis. Aí aqui ele já começa com todo tem os recordatórios. Os recordatórios dizem assim todo recordatório tem essa frase aqui preso no mundo que não criou. O que nos leva a perguntar quem está preso no mundo que criou? Todos os recordatórios que vão aparecer nos personagens tem essa frase, né? Aí assim, aí aqui ele tira sarro do quarteto fantástico, né? Ah, o Coors aparece entregando o carro do quarteto. Vou sair do quarteto fantástico. Aí ele está chamando não, você não vai sair. E por que eu não vou sair? Porque é a minha vez de sair do quarteto. Aí chega uma mulher e dizem não, eu que vou sair do quarteto. Então ele tira essas mudanças, né? Exatamente, das mudanças do quarteto. As características do personagem do quarteto que vivem brigando, vivem saindo, viram um trio, viram o quarteto. Aí chegam os heróis que querem fazer parte do quarteto fantástico. Aí ele diz assim não, você não pode fazer parte do quarteto fantástico. Aí os heróis dizem assim então eu vou sair do quarteto fantástico. Sabe? Esse humor dele é fabuloso. Nós vamos abandonar o quarteto fantástico. Só comentando, é que aparece o cara da Associação de Normas Técnicas Exatamente. Você só o quarteto fantástico que não era o quarteto. É, o quarteto são quatro, mas você sempre tem três, tem dois, um. Cara, isso é demais, cara. É muito bom. Homem-Aranha, né? Isso, Homem-Aranha. Grande poder, vem grande merchandising, né? Não, e a Pai Dago ele dizendo eu sou casado com uma baranga, parece a Mary Jane. A Mary Jane, é. Exatamente. E tem a parte, aí chega um momento que eu achei uma parte interessante. O Oregonês, ele tem uma preocupação social muito grande também, né? E essa preocupação social ele transforma no humor. E eu achei muito interessante a passagem aqui do Capitão quando ele chega nos Vingadores. E quando ele chega no Capitão América, né? O Capitão América está congelado e descongela o Capitão América, né? E ele chega aquela atiração de sarro que ele está fora do tempo dele e tudo. E ele fala assim, o Capitão, eu saí do gelo o que vocês fizeram, né? Salvamos sua vida, não vai agradecer, falou o gigante, né? Aí ele diz assim, agradecer por continuar num mundo de policiais corruptos onde falsos evangélicos invadem a TV onde os ricos enriquecem e os pobres e os pobres empobrecem. Toda vez que ele fala isso aparece alguém falando alguma coisa nessa situação. Então, quando você vê a atualidade, ele falando tudo isso como isso é muito atual. Aí no final do discurso do Capitão América ele diz assim, passei décadas resmungando que eu não pertencia a este mundo e descobri que o problema não é comigo, mas com o mundo. Aí o vilão, né? chegando lá quando ele encontra os heróis todos congelados. Quer dizer, o Capitão América começou a congelar pelo discurso dele. Fabuloso, cara. Ele não abriu até o Natal de 2099. 2099. Por causa do universo. Então assim, a questão social, o humor que ele utiliza é fabuloso. E assim, aí ele vai reunindo, aí no final quando ele, o vilão, pega todos os heróis, alguns heróis ele não conseguiu pegar e vão atacá-lo, né? No momento que vão atacá-lo, ele dizem, Ei, vocês estão esquecendo a regra 178 da Marvel. Qual é a regra de 178? Os heróis da Marvel brigam entre si sem motivo algum. Aí os heróis começam a brigar. E entram na porrada. É, entram na porrada entre eles, né? Eita, aí chegando, depois disso aí sobra o Wolverine, o Hulk e o Homem-Aranha. E eles perguntam o que podem fazer. Quem é o vilão? Aí o vilão se revela, né? Ah, antes disso o Hulk puxa o Sérgio Aragonês. Quem pode ajudar a gente? Aí puxa o Sérgio Aragonês está desenhando e ele puxa para dentro do quadrinho. Se você acha que vai conseguir, aí o Hulk diz assim, cartunistas são mucinanas, não compram material novo, ele jamais vai largar a caneta, né? Aí o Sérgio Aragonês não larga a caneta e ele entra no mundo, né? Dos heróis. E assim, quando ele está nesse mundo, ele descobre que o vilão, o cenar gago sério, na realidade é um anagrama de Sérgio Aragonês. Quer dizer, ele mostra que ele é o vilão da história, porque a vontade dele de fazer parte daquele mundo de heróis, fazer parte da Mável. E no final, termina no clichê, que é tudo um sonho. Ele tinha desenhado algumas coisas, mas tudo era um sonho. E os desenhistas chegam do almoço e aquele bilhete que estava lá no quadro de aviso, na verdade, era uma brincadeira dos desenhistas. E o Sérgio Aragonês levou a sério e ele foi expulso por causa disso. Foi expulso da Mável. Ele diz assim, aí no final, ele está sentado na calçada e diz assim, me trataram muito mal. Eu nunca mais trabalho para eles, mesmo que ofereçam dinheiro. Então assim, esse mundo do Aragonês é muito bom, é uma genialidade. Por ser ele o personagem, ele acaba usando muita metade. Exatamente. Exatamente. A autodepreciação que ele faz torna muito mais engraçado. Então assim, é uma revista muito merecida, o prêmio merecidíssimo, o Wise, né? E é uma história que vale a pena ler e você tem em casa. Muito bom, muito bom mesmo. E essa, Potter, do Star Wars? e aí,